E o NX estava assim E os caras eram style Por que deram um pé na bunda Do vocalista anterior? Então aí quando o vocalista anterior Saiu, porque a gente Descobriu uma Um esquema aí pesado de Caixa 2, não pesado né, porque na época Não era Já estava rolando grana Pouco, tipo assim Seu cara estava roubando dinheiro de pinga ainda? É, era uma fase complicada né Mas era 5 reais, é muita grana Aquela fase, era todo mundo ali Na correria, num carro só Pagando a gasolina Tipo, só merda Que rolava, o primeiro cachê Foi 9 reais em moeda, cara, nunca esqueço Ok, já 9 reais em moeda, você ganhou Ou que a banda ganhou? Para dividir Que bom aquele moeda Que fica mais fácil de dividir Enfim, mas a gente estava Dando risada E aí esse vocalista saiu Por causa de Foi foda né, a gente teve que tirar ele Na época É nosso amigo, hoje Já passou, faz tempo E você, nesse momento que ele sai Pula do baixo pro vocal Pula do baixo pro vocal E aí Entro na banda Tipo, já estava Já tinha um álbum né A gente tinha um CD Que era Chamava Diálogo E a gente ia na galeria fazer E o negócio começou a vender Cada hora mil Depois dois mil Depois a gente Caralho Três mil Vendeu sete mil O que que era? Um EP? Um CD mesmo Um CD Primeiro CD Mas com várias músicas Com várias músicas Que começaram a rolar Era o começo Da galera baixar a música Demorava dois minutos Lembra? Pra baixar a música E tal Aí teve o Napster Claro E essa fase Solsic Casar Casar A gente ficava em primeiro Num site Chamava Trama Virtual Eu lembro Vocês eram do Trama Virtual Eu lembro Que era um lugar Onde você baixava MP3 Baixava MP3 Os primeiros lugares Tinha o Trama no Brasil E tinha o mp3.com Eu lembro O mp3.com também E aí o NX bombava Ele ficava em primeiro Começou a tocar no No Hangar 110 Aqui em São Paulo Que era tipo Eu achei que ali Quando eu tocasse lá Já estava bom Era isso A minha vida Ia ser isso aí A gente queria fechar Um dia lá lotado E tal E aí começou a tocar E o que aconteceu Foi que a gente Tocou uma Duas Três E aí começou a ficar Mais gente pra fora Do que pra dentro Lembro que cabia umas 500 pessoas Começava 500 pra fora Mas de cara já foi 500 pessoas? Não Porque 500 pessoas É gente pra caralho É muita gente Mas assim Eu digo Depois de uns 4 anos No Independente Que foi a fase Mais doida Tipo Fazendo show Mano A gente já fez cada Cada loucura O show mais zoado Não piora Mas assim O show mais Mais roubada Roubada Caralho As vezes as roubadas As roubadas saem bem Hoje é engraçado Mas na época Era depressão Mas tipo Eu lembro que a gente Fez um show Que a cortininha Era tipo Do negócio de banheiro Assim Do box Pra abrir De borracha Em Sorocaba Em Sorocaba Que rolou umas treta Porque tinha muita treta Nessa época Lembra? Você não podia usar camisa de banda Sem saber a música Tipo Você tava andando na rua O cara falava Camisa do Metallica E você tá Canta aí a música Do disco tal Música Faixa 3 Aí eu não sei Pau! Você levava um soco na cara Era tipo assim Tipo Tinha isso Tinha os skinhead Porque tinha o movimento emo ali Então os skinhead Tavam querendo bater Nos caras Seu viado Começou aí Gente no nosso show Pra bater no público Tipo E aí começou a colar Uns punk Pra defender o público Tinha essa coisa De tribos mais separadas Hoje a galera Tá mais em casa Na internet Mas todo mundo saia E foi nessa fase Sacou? Que começou a ter Esse movimento aí Que o NX começou a crescer Eu fiz uma matéria Na galera do rock Não faz tanto tempo assim Não meu irmão Foi 2009 2010 Tem ainda um pouco Essa coisa do emo A galera da zoada Aí o punk Chega pra defender O hardcore O skinhead Tem ainda Essa turma E não existe Existe Agora com a pandemia Eu não sei se não existe É bem mais de boa Na época Porque depois Eu nunca esqueço Da matéria do Fantástico Que foi o que cagou Porque assim O NX Cara Veio do underground A gente Porra Tá ligado Som A gente toca E virou uma hora Os fãs Tipo Rock and roll Com a gente Bagulho era minoria Virou a maioria Colando nos shows E aí começou A virar um estilo De se vestir O emo Tipo Foi pro Fantástico E aí Ah O emo Tem que usar Um cinto de rebite E tal A galera Tipo E aí Começou a ficar complicado Porque começaram A xingar mesmo Aí virou Prejorativo Virou ruim Porque da noite Podia se virar Um mainstream Pra caralho E virou tipo Tinha o lance rock and roll Mas tinha o lance boy band Da galera dormir na minha casa Cortar os pulsos Se eu não aparecesse Tatuar meu rosto Tipo Teve isso? Muito cara Quem tatuou teu rosto? Pô Tem alguns rostos meus Tem uns bons Mas tem uns meio assim Você vai procurar na internet Depois de lutar no UFC É Os anos vão passando também Não sei o que Mas tem Mas aí Quando virou isso A gente gostava Não tava reclamando Mas foi uma loucura também Porque era O mês Cresceu muito rápido tudo E o NX foi a primeira Que despontou no mainstream Dessa cena Que tinha o Fresno Que tinha o For Fun Que tinha um monte de banda Foi a primeira onda Que deu o passo pra frente Dessa galera Que passou assim O teto do Do underground E começou a tocar em rádio Sem parar Foi né Tinha o CPM Mas era outra geração E aí veio já o NX Na sequência E aí E aí E aí Obrigado.